Galera, bom dia Galera, BR-116, quilômetro 80 Nós estamos a um quilômetro, mais ou menos, um quilômetro e meio Acho que um quilômetro Do trevo do Ibó Se você olhar no Google Maps, você vai ver o trevo aí Ele é um trevo redondo Onde você vira para várias situações de cidades Cabrombó, você vai para Salvador Aí eu vou mostrar a vocês como é que é Aqui é famoso Falou Ibó, na verdade O Ibó é Pernambuco, né? Que é aqui mesmo É, no trevo ali Mas a gente fala Ibó é desse trevo para frente Para a Bahia, para cá a polícia toma conta Para lá Deus toma conta E a sua sorte Vai depender dos seus pecados Da tua crença Da tua malícia Da tua sorte Da tua experiência Ai, ai, ai Para você não ser assaltado Para você não ser roubado Para você não ser vitimado Da vida Nem de nada Parabéns àquele óbito Esse aqui está andando de 60 Vai parar ali É o ônibus Das crianças A um quilômetro Na rotatória Pegue a segunda saída E siga pela APR116 Você viu lá? Olha o que o cara fez certinho Fiz o trevinho Tudo bonitinho Isso aí Parabéns para o pessoal de interior Às vezes é mais tranquilo Ele fez a rotatória Direitinho Vai cruzar para o lado de lá Para ir na fazenda Buscar as crianças O povoado Está aí Polícia Rodoviária Federal Só que eu vou falar Uma coisa para vocês Pessoal Essa base Da Polícia Rodoviária Federal Só está aí Desculpa o jeito Que eu vou falar Só está aí Mas quem fez Petrolina Salvador Rio de Janeiro Reto Está vendo? Essa base Era para estar cheia De viatura Estacionada ali Tem cheira para todo lado Polícia travar Aqui travaria o Pernambuco Aqui pegaria as coisas erradas Mas não tem Ela não é atuante Nem viatura tem Está espetizada Acho que está até fechada Está vendo aí a polícia? Tem uma viatura Tem ninguém invisível Nem sei se alguém está vigiando O prédio lá Ou se o prédio está vazio também Ela é 24 horas sim Jogada Fora Bacana? Então está aí Direção Nacional Diretor-Geral Inspetor Diretor-Geral Da Polícia Rodoviária Federal Nacional Esse posto aqui É muito importante Para a gente Está abandonado Não está funcionando Ele não está nem escrito Lá na frente dele Lá mais Com tinta Que ali é PRF Ele está abandonado Ali está abandonado Então aqui não tem polícia Por isso que tem Bandido Por isso que tem Roubos Por isso que tem arrastão Aqui tinha um quebra-mola Nesse lugar A mancha dele aqui Você ainda saia ali Sem polícia lá Você chegava no quebra-mola Que os caras estavam esperando Com as armas na mão Verdade Eu já rodei muita noite aqui Atravessados aqui toda noite Aí o pessoal era assaltado No quebra-mola Em frente à base da polícia Porque está fechado Não funciona Feira de Santana 431 Aracaju Salvador Você está agora Desculpa o pessoal Do Oriente Médio Um abraço A todos vocês Que seja Todos os países Eu vou falar uma coisa Irônica Aqui é a faixa de gás A brasileira Por que faixa de gás A brasileira Porque aqui a lei Não funciona Não tem Quem faça Ela cumprir Você cumprir Então você está conhecendo Vou só filmar Até ali na frente Porque eu parava Tomar um café Como é passar No tribo do Ibó Para a direita Você vai embora É assaltado Para a esquerda Você vai embora É vitimado Em frente Você vai embora Você Eu não É arriscado também Morrer Ou não E outro perigo aqui Esses animais aqui Só que ele é um Esse aqui É filhote É um perigo Marisco Bonitinho Isso aí Desculpa a expressão É igual pombo Nasce do nada Não tem Ninguém criando Isso aí Esses bichinhos Perdão O jeito que eu expressei Lindo demais Queria ter um A chácara A primeira coisa Que eu vou comprar Aqui no Nordeste É um caminhãozinho Com uns bichinhos Desse aí Não tem como levar Só o De mentirinha Como eu falo Não é igual Criar frango Criar frango Você compra Espiritinho Chocado Que se fala Chocando Aí Isso é o importante Tem lugar Que você não vê Nem cerca Aqui pra frente Agora você Não tem Muito apoio Não tem Muito posto de gasolina Quase nenhum Tá a mercer Da sorte Aqui falta Também Como lá em Minas E outros lugares Apoio policial Rodoviário Ou bota o exército Cadê O Brasil Foi a missão De paz Muitas vezes Não tô falando Desse governo Não tô falando De todos os outros E desse também Vai lá na ONU Serviço da ONU Lá Acabou de sair Um pessoal embarcou Lá Viu o pessoal embarcando Agora Com a It Terremoto Ou então Conflitos Mas aqui Ninguém Com a conta de resolver Bota O pessoal Aciona a ONU E bota aqui Porque se o governo Dá conta de cuidado O próprio povo dele Segurança Que é o que a gente quer Bota a ONU aqui Liga lá pra ONU Manda vir pra cá Porque O governo Não faz presença aqui Os impostos Foram pagos Né Eu sei que é muito caro A segurança pública Seria um 10 mil Sei lá Um salário de cada Agente de polícia Rodoviária Mas tem Tem muita coisa Que não é nem necessário Tá fazendo por aí Beleza Pega o dinheiro caro Do SMS Dos governadores Faz um projeto de lei Que todo o dinheiro Arrecadado do SMS Dos governadores Que estão cobrancados Uma porcentagem Vai ser para Distribuição Entre as polícias Nacional Não interessa Se aquele estado Tem mais riqueza Do que o outro Todos eles vão tirar A porcentagem De acordo com a sua Arrecadação Daquele SMS Faz um bolo E joga na segurança pública Gerenciada Pelo governo federal Não pelos estados Que aí eu quero ver Independente De quem está sentado Na cadeira Gerencia lá Poste Base da polícia Concurso Salário Aí eu quero ver O que vai dar Beleza Aqui é Totalmente sem lei Até o posto fiscal Que tinha aqui Foi embora Vazou daqui Nem quis ficar aqui Mais Acabou Aqui não tem posto fiscal não Aqui era uma mistura Do posto fiscal Do Pernambuco Um pessoal lá Do De dois postos fiscal E um só Aqui Desculpa Tá chegando Vamos ver quantos minutos Oito minutos Vou dar mais uns Dois minutinhos Que eu vou passar a divisa Pra você conhecer Onde antigamente Era a balsa Hoje é ponte Aí Olha o perigo Olha o bichinho Olha o gracinha Deixa eu ver se é Um cachorro Um cabritinho Olha o tamanho Vai vendo Olha o gracinha Ah rapaz Dá vontade de levar Um bichinho desse É bonitinho demais Ah é Aqui você vai andando Você tem que ter muito cuidado Uma manada de jumento Que sai do nada Você não vê outras coisas né Jumento E esse bichinho Esse bichinho Ah isso De vez em quando Morre um O jumento já é mais lerdão Só se ele estiver assustado Ele não tira nem a bunda da pista Tá lá Você está chegando Saindo do Pernambuco Está Entrando Na Bahia Aqui não tem mais Poço fiscal não A de lá Só tem se você estiver Com câmara Fria Ou seja Perecíveis Fechou Esse aqui era bom Eu achava bom Vim aqui Querem parar Eu já dormi bem mesmo Agora não Você tem que caçar posto Às vezes não cabe Tem que pagar a parte Tem um posto grande Na frente também Só um meu sal Não estava com a Bampat Não Passei aqui Foi há dois meses atrás Não sei agora Três meses atrás Olha aí o posto fiscal Você está conhecendo O início Do temido Assustador Abandonado Trecho Perigoso Do Nordeste Brasileiro Você não tem nem cerca Olha para um lado Olha para o outro Não tem cerca O cara tem uma Terrasse Não sei nem quem Que é dono Porque não tem Nada para fazer Ali tem um Empreendimento Mas é pessoal Do cara Acho que ele tem Intenção Ou é só a casa Mesmo Deixa eu ver O que é isso Não é só a casinha De ele Aí o tanto de posto Ficou jogado fora Tiraram até fiação Tirou tudo A luminária O único lugar Que ele deixou A luminária Foi ali Isso aqui era o posto fiscal A casinha O banheiro Ali cercaram Está aí Está aí Divisa Estado Pernambuco Bahia Você está chegando Agora na Bahia Ainda não está nela Na verdade A divisa já é ali mesmo É antes da água E bom A partir de agora Você está na Bahia Na Bahia Na Bahia Depois da ponte Porque a placa Fica ali Mas a divisa É mesmo Depois da ponte Antigamente Era uma balsa Você está no Ibó Não é verdade É isso mesmo Aqui já é a Bahia Porque o Ibó É na Bahia Não é no Pernambuco Aquele outro lado Lá Onde passou a placa Para trás É o Salgueiro Tudo fala em sal Para cá Não tem Porque você tem Aqui é salgato Então há uma roupa Grande ali Na verdade É um posto de saúde Olha lá Ah é Pernambuco Desculpa Está lá Ibó é Pernambuco Então é na ponte Que é a carro Porque o Ibó É a divisa Da Pernambuco É a Bahia Carro pipa E aí Você tem Embaixo aí É o Grande São Francisco Essa ponte É nova Antigamente Que era pausa Nova não Deve ter Deixa eu ver Só aqui Nos 25 anos De novo Vai vendo Eu comecei Eu mexia com o carro Já que estava Terminando essa ponte Parece Eu tinha terminado 25 anos atrás Peguei um colega Meu e aqui Finado Rinaldinho Coitado Olha lá O Rio de São Francisco Pessoal Que bonito Um tanto de água E está cheio Mas está cheio Mendo E outro O canal Aquele canal Que foi feito Está lotado de água Também Eu passei Ele para trás Está cheio Rio São Francisco Pernambuco Bahia Monitorado ali Aquele negócio Indica o nível Estou vendo Estou vendo Uma espuma Ali Pessoal Não é boa coisa Não Isso é poluição Opa Já foi pior Essa pista Os caroção Ali Vai Estar Pronto Chegamos na Bahia Bom dia Bahia Bom dia Conterrâneo Da minha mãe Minha mãe era Baiana Meu sangue É um pouco Da Bahia Também Meu sangue É baiano Da minha mãe Mineiro Do meu pai Português Da minha avó Aí eu fui casar Com a mulher Que é prima Do Lampião Bacana Bicho brava Mas ela é brava Também Aqui Tem um postinho Avançado Ali Só da Carga Alimentação Não precisa Aqui é químico Agraquim O sal é químico Não precisa Na verdade O sal é natural Mas não Mas é alimento Olha que legal Vamos encerrar o vídeo Só pra você ver Agora a nova cidade Chama O nome Grava o nome A Desculpa Abaré Bahia Você está agora Em Abaré Bahia É pequenininha A primeira coisa Que eu vi importante Lá foi um posto de saúde Não Foi na outra Né Nesse que não vi Não Aqui na frente Tem um lugar De Pará Aí Dois postos Você está conhecendo A cidade Do Ibó E a cidade De Abaré Bahia Aí aqui O asfal já acabou Aí vai vendo Tá dilatado É bom País é um só Ninguém entende Nada Aqui Aqui sim A gente chama De Ibó Não por causa da cidade Por causa Que do ter Pra cá É só Deus Que cuida Então quando a gente Fala assim Vou atravessar o Ibó Você que nunca Atravessou Aqui ainda Aqui você entra Aqui O ideal mesmo Sair essa hora São seis horas E cinquenta e um minutos A data de hoje Vamos repetir hoje Pensar Dezoito Né No mês de outubro De dois mil e vinte e um Você está conhecendo O Ibó I Abaré Bahia A divisa Rio São Francisco É o que liga Ainda fruta Aqui tem água O pessoal não passa sede Muita água Ele bebe Um posto gigante Acho que toda a cisterna Que fura aqui Da água Porque está muito perto do rio Apesar de você estar No norte Aqui você tem vários postos Para parar Dois postos E aqui pequeno Do trevo Não cabe ninguém Ali só cabe o carro pequeno E um caminhãozinho Sem entrar Um a três Ou chamada Carreta simples Aí tem esse primeiro posto Deixa eu ver como é Que a carreta grande 30 metros Aqui já a ponte Está sem água Deixa eu ver Aqui não tem água Secou Vai vendo Aí tem uma gota d'água Aqui Só a ponte Joga até fora Eu acho Até que aí Tem uma coisa errada Isso aí Tem lugar que tem água Demais Os caras fazem um bueiro Tem lugar que sabe Que vai secar Um dia Que nem tem água Faz uma ponte Vai entender aí Para não falar corrupção Que eu não sei como é Que foi feito isso aí Não falei o nome Nem o local Que foi feito Falei que aqui Não tem um bueiro Ou uma administração Uma gestão Ou Sei lá Segundo as intenções Vocês dão uma olhada Esse posto quase não para ninguém Ixi A carga excedente Para abastecer Não cabe Ali tem um restaurante Mas Já estou passando Aqui ainda cabe Um pouquinho de gente Cara Mas eu vou parar No que eu estou acostumado Ali no São Gonçalo Lá tem que parar No estacionamento Eu vou encerrar o vídeo No São Gonçalo Viu irmão 16 minutos Assiste quem puder Agradeço a quem quiser Para não fazer isso A educação Os caras falam Assiste se quiser Não Assiste quem puder E todo Quem gostar Alguém Achou interessante Vou andar mais um pouquinho Para encerrar Lá no posto São Gonçalo Está chegando Está chegando Novidades Comarada de mundo De capacete Esse é o trecho Do Ibó Não tem cerca não Olha lá A criação dos peixinhos Lá no mar Aquilo ali está Igual Olha o pombo Onde tem dois Um casal Você vai ver a manada Ah o posto vai ficar longe Eu não sei quantos quilômetros Deixa eu ver E cinco quilômetros Vamos encerrar aqui Está longe Um abraço hein Você acabou de conhecer A divisa de estado Bahia Ibó A baré Mas aqui é temido Trecho do Ibó Que a gente chama isso aqui Então aqui sim Não tem acostamento Animais perdidos Animais soltos na pista É muito perigoso Tchau Um abraço Obrigado Marco Antônio Costa Caciquinho Motorista carreteiro Há 25 anos Motorista profissional Num total Somando Polícia Táxi Prefeitura 39 anos Beleza Morador de Goiânia e Goiás Influencer digital Autodidata Instrutor operacional De veículos de grande porte Mas na área de carreta De vários tipos Bacana Tudo de bom Tchau Tchau